Bom domingo a todos! Um grande beijo a todos, um bom domingo, lindas fantasias! Olha que coisa linda, mas linda de graça, é uma menina que vem e passa, inclusive a caminho do mar. Com o sol dos fones, olha a gente que é se levante. Um grande beijo a todos, um bom domingo, lindas fantasias, é uma menina que vem e passa, Bom domingo a todos Grande beijo